Decore na Cidade da Praia, durante dois dias, uma formação de formadores sobre o tema Educação em Diversidade, ferramenta transformadora para igualdade e respeito. Com esta ação, segundo os promotores, pretende-se fomentar a importância da educação para igualdade e o respeito à diversidade humana. Esta formação de formadores destinada a professores, estudantes e ativistas de organizações governamentais e não governamentais, incide sobre a inclusão da diversidade familiar e efetiva sexual na educação e a educação como ferramenta transformadora para igualdade e respeito à diversidade. A educação é uma ferramenta tão importante que pode ajudar na contribuição e prevenção de bullying e discriminação, preconceito. Então, como uma ferramenta transformadora da sociedade cabo-verdeana, não há uma ferramenta que começa na educação. Para morrer, educação. E não tem jovens de comunidade LGBT que frequentam ensino escolar, que estão a ser maltratados dia após dia. Então, eu creio que com isso, trazer ferramentas de apoio para criar um apoio nas escolas que terá respostas de imediato para que esse tipo de coisa aconteça. Sandra Tavares considera que a sociedade cabo-verdeana precisa mudar a mentalidade porque há certos preconceitos que ainda precisam ser vencidos. Então, nós estamos fazendo com que a sociedade vive há alguns anos por hoje a comunidade LGBT com outro rosto, de forma como o ser humano que nós tudo não é. A presidente da Halti Rai das Canárias, parceira desta iniciativa, destacou a importância dessa formação que, segundo disse, será um instrumento de comunicação e formação para outras pessoas. Então, esta formação é muito importante para falar com a comunidade do ensino, os professores e o corpo educativo da importância de começar a trabalhar em respeito à diversidade. Todas as pessoas são iguais e, afinal, estamos a falar de direitos humanos. e as escolas e a educação são ferramentas de transformação social. Reforçou, por isso, que a ideia é mudar o caminho e transformar a mentalidade dos cabo-verdianos em relação ao respeito à diversidade e à diferença. A formação conta com o apoio do Ministério da Educação, da Cooperação Espanhola e da Fundação Canária para a Ação Exterior.